Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Reinaldo Lima Vamos aqui para mais um vídeo de Iconic Moments do PES 2021 E assim como eu fiz na semana passada, falando um pouco das cartas do Manchester United Essa semana a gente vai falar dos próximos Iconics, nessa virada de quarta para quinta Que são os jogadores do Arsenal, os jogadores Iconics do Arsenal E aí, então, a gente vai passar ali uma breve análise sobre cada jogador Do seu nível mínimo ao máximo e vão ver as jogadas históricas de cada um desses jogadores As quais as cartas representam Vou passar aqui as imagens de TV dos gols, dos lances que geraram esses momentos icônicos Então pessoal, aproveite e deixe aqui o seu clique no gostei E se você ainda não se inscreveu, convido você a assistir o conteúdo aqui do canal E caso você goste, você clique aqui em gostei para acompanhar os próximos conteúdos As próximas lives também aqui do canal, certo? Vamos lá! Bom pessoal, tá lá, tá aí na tela para vocês Temos aí os jogadores Iconics dessa semana Dennis Berker, Robert Pires e Frank Liumberg A gente vai ver já já no detalhe cada lance, né, de cada um desses jogadores É um pack bacana, é um pack legal Eu já adianto aqui que minha preferência nesse pack aqui Eu vou tentar o Pires ali e o Liumberg E o Liumberg porque o Berkamp eu já tenho Só que esse Berkamp aqui é melhor que o do PES 2020, tá? Ele é um pouco mais ágil, tem um chute mais potente A gente vai ver aqui Bom, o Dennis Berkamp é um SA, podendo atuar como CA, certo? Ele começa ali no seu primeiro nível, 92 Atingindo o máximo no 96 E aí, com a aplicação do uniforme do Arsenal, ele chega a 98 Tem um chute, um drible potente Um passe muito bom, melhor que o do Berkamp do PES 2020 Inclusive está na loja de Futebol Points E tem uma agilidade melhor ali na sua corrida O Robert Pires, MLE Começando ali com 89 Chegando no máximo a 94 E com o uniforme do Arsenal aplicado O boost ali vai para 96 É... Dribble ali, muito bom Passe Chute, eu acho que poderia estar um pouquinho melhor A gente vai ver aí os lances do Robert Pires Mas acho que são os melhores dessas cartas aqui, né? Afinal, ele fez um hat-trick A gente vai ver já já E o Frank Ljungberg Começando também com 89 É... Chegando no máximo a 96 E com o uniforme do Arsenal aplicado Ele chega a 98 Esse Ljungberg aqui está como MLE No PES 2020 O Ljungberg era MLD Então ficava legal você botar aqui O Robert Pires na esquerda E o Ljungberg na direita É... O lance histórico dele Foi um belo gol Um golaço Afinal, os três lances só tem golaço Tá? É... O Ljungberg É... No lance histórico dele Enfrentou o Arsenal Na final da FA Cup E ele jogou E o gol, pelo menos O lance histórico dele Foi feito ali pela esquerda Não sei se isso influenciou na carta, né? Mas nas edições anteriores Ele era MLD Mas bem, então temos aí Um SA É... Podendo atuar como CA E dois MLE Sendo que o Ljungberg também pode atuar como MLD E o Ljungberg aí também com uma boa corrida Um bom drible E o chute eu acho que também poderia ter sido um pouco melhor Pelo golaço, né? O chute pelo menos ali com... Que ele fez contra o Chelsea Foi um chute com praticamente R2 Vocês vão ver Bom, pessoal Então agora Nós vamos ver aí Cada lance De cada jogador A qual eu adiciono Essas cartas aqui Dos Iconic Moments do Arsenal Na tela Aí, galera Começando com o Arsenal Olha o golaço aí do Bergkamp, ó Golaço Golaço, cara Foram os primeiros gols dele pelo Arsenal Olha isso Olha lá Bom, agora os lances do Pirrê Também contra o Santos-Rabton Um detalhe aí, ó Primeiro gol dele Foi um hat-trick Primeiro gol dele Olha o Canu Então resta dúvida De qual desses três gols vão aparecer aí Vai ser simbolizado na carta dele, né? No Iconic Moments Ainda no primeiro tempo Só que pra lá Esse ar sinal era muito bom, né? Ó, Henry Tocou o Pirrê Tá lá Uma pena o Henry ser Exclusivo do FIFA, né? Ó, um passe rápido Pirrê ali na medida Esse lance aí é sacanagem Olha só Se ar sinal jogava muito, mano Ó Que isso, cara Que isso Belo gol do Pirrê Que isso, mano Golaço E aí pra finalizar O lance do Ljungberg Ó como ele parte ali, ó Tirou três numa corrida ali Mandou o R2, como? Que isso, golaço, hein? O Arsenal ganhou do Chelsea Na final da FA Cup Com dois a zero Esse foi um dos gols Belo gol do Ljungberg Tinha com característica Esse Moicano vermelho, né? Ó Golaço de fora da área Importante destacar Aí no detalhe mais perto, ó Golaço Então tá lá, galera Isso aí foram os momentos Icônicos aí Dos três jogadores do Arsenal Na semana Todos os lances tiveram Golaços, né? Do Ljungberg Aquele gol O do O do Bergkamp Foram dois golaços, né? A gente sabe qual deles Vão ser escolhidos É Eu gostei muito do primeiro Que ele pega de primeira Ali um voleio E manda pro gol E do Pirrê Foram Três gols, né? Sendo que o último Foram Foi um golaço De longe Cobrindo o goleiro Eu acho que isso Que vai ser escolhido Como o Momento icônico Da carta Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje, né? Ali com Demonstrando ali Cada Momento icônico Desses jogadores do Arsenal Do esse pack Que vai vir Nesta quarta-feira Na verdade Quarta para quinta, né? E aí Eu gostaria de saber De vocês Quais jogadores Vocês pretendem Pegar desse pack, né? Se vocês pretendem Utilizar suas moedas Para pegar um dos jogadores Desse pack Ou aguardar Os próximos times Dos Iconic Moment, tá? Lembrando Assim que tiver anunciado O próximo Iconic Moment Próximo pack, né? De um time De seus dois ou três jogadores Aqui no canal Vai ter aquela pesquisa Dos lances E trazer aqui Para vocês, tá bom? Bom, eu espero muito Que vocês tenham gostado Mais uma vez Desse vídeo Muito obrigado Pela Pelos views Dos likes Nos vídeos anteriores O canal tá crescendo Uns pouquinhos Isso é muito bacana Isso me deixa muito feliz Mais uma vez Muito obrigado Se você gostou Se você gostou Não deixa de clicar Aqui no gostei Isso apoia demais O canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva Para não perder os próximos conteúdos E as próximas lives De PES 2021 Também Bom, galera Eu vou ficar por aqui Até a próxima Valeu